Olá pessoal, eu de novo aqui. Olha, dois vídeos, um criado por mim, baseado nos fatos que são gravíssimos em relação a vacinação. Eu gostaria que você prestasse atenção, tem uma matéria aqui do G1, eu pensei que eu preferi falar com vocês, reproduzir essa matéria aqui, ao vivo, para você ver a gravidade para o senhor, para a senhora, porque no top hoje, claro, é a vacinação. Infelizmente, profissionais, entre aspas, enfermeiros ou médicos, enfim, que estão fingindo aplicar a vacina nas pessoas, são criminosos, são criminosos, tem que ser presos, é cadeia, condenado. E eu estou gravando, aliás, eu estou ao vivo, e mais ao mesmo tempo a gente vai reproduzir isso aqui também no nosso canal no YouTube. De todas as pessoas hoje que entraram em contato comigo, sempre tem, sempre tem aquele do contra. Ele, essa pessoa está duvidando de que essas pessoas que estão filmando, e quem está aplicando não está observando que está sendo filmado. Quer dizer, o mais importante, que é o crime, o crime está ali, não é montagem, eu não publico montagem nem fake news. Então, olha, um assunto relacionado a esse crime, porque isso aqui é crime, eu só espero que o Ministério da Saúde, esse ministro que, deixa para lá, o Ministério da Saúde, a polícia civil, a polícia militar, tome providências. Faça BO policial contra a unidade que, de repente, a sua mãe e seu pai, as pessoas idosas, que você levou ao oposto. Eu imagino que todas essas pessoas idosas estão indo com o acompanhante, até pela idade. Então, se não, por favor, sempre acompanhar. E filme, não tire foto só. Filme, filmagem, caracteriza crime. É a prova. É a prova disso. Olha, esse fato aqui, depois eu vou colocar o link, é do G1. Vamos lá? Fiz questão de, não apenas compartilhar, mas relacionar aqui, olha. Filha disse que idosa só recebeu vacina contra a Covid-19 após ela denunciar que líquido não foi aplicado na primeira tentativa. Ou seja, ela filmou. Isso aqui serve até para o internauta aí, que estava em dúvida. Eu não sei para qual a mente dele. Quer dizer, o fato principal é que as pessoas estão sendo enganadas. Aliás, se você não tomar vacina, você pode morrer. Então, é tentativa de... Eu colocaria isso, é tentativa de assassinato. Mãe idosa, vai tomar vacina. A enfermeira criminosa, o enfermeiro, a pessoa que está ali, finge que vai aplicar, essa pessoa tem que ser presa, como tentativa de homicídio. Na minha opinião, você que é advogado, que me segue, você que é advogado, dê sua opinião, por favor. Eu entendo como tentativa de homicídio. E outro detalhe interessante. Se ela não deu esse líquido, provavelmente vai ser destinado a alguém. Prova outro crime. Esse líquido vai para algum funcionário do UPA ou vai vender isso aí. Já que é controlado, entre aspas, eu acredito em um ou outro controlado, mas não é. Olha, a gravação mostra o momento em que o profissional enfia a agulha no braço da idosa de 88 anos, mas parece não injetar a dose. Parece não injetar a dose. Secretaria de Saúde de Goiânia informou que vai averiguar imediatamente o ocorrido. Olha, a reportagem é da Lia Lopes, Adriano Regis e Ramon Lacerda, do G1 de Goiás, na TV Anhanguera. Um grande abraço para vocês, profissionais. Parabéns. Aqui tem um vídeo, eu vou compartilhar com vocês, mas eu vou ler a matéria. Olha, a filha de Florame de Oliveira Jortão, de 88 anos, denuncia que a mãe não recebeu a vacina contra a Covid-19 na primeira aplicação na manhã desta quarta-feira, hoje, portanto, dia 10 de 2 de 2021, em Goiânia, pois, segundo ela, a profissional enfiou a agulha no braço da idosa, mas não injetou a dose do imunizante. O momento foi filmado pela aposentada, que a filha da Florame de Oliveira Jordão, ela tem 88 anos. A filha dela tem 57 anos. A Luciana Jordão. Parabéns, viu, Luciana? Parabéns. Isso que é amor mesmo. Ela é filha da idosa. A Secretaria Municipal de Saúde investigou o caso. Agora eu vou ler para vocês aqui, vocês vão ficar impressionados, porque isso aqui, viu, pessoal, aqui não é isolado não. Isso aqui está acontecendo em todo o Brasil. Isso aqui é crime, gente. Tem que, não é averiguar e prender. Tem que perder o CRM, não é isso? Se for médico, perde. Ser preso, exonerar do serviço público. Isso aqui é tentativa de homicídio. A vacina é para quê, gente? Não é para evitar que as pessoas morram. Ou estou falando alguma bobagem aqui? E tem gente que defende esse tipo de situação. Veja só a desculpa dessa enfermeira. Essa enfermeira, ela tem que ser presa. E tem que perder, ser exonerada, e perder o registro. Esse CRM também, olha, dependendo do estado, fica por isso mesmo. Olha, de acordo com a família, Florami, essa senhora, só foi devidamente imunizada por volta das 10h30, meia hora depois, após a filha dela, a Luciana, perceber que o líquido da seringa não havia sido aplicado. Ela viu o vídeo que ela gravou. Por isso que é importante você gravar. E questionar, ela questionou a enfermeira durante a vacinação no setor universitário. Tá? Eu vou, depois que eu gravar, não, eu estou ao vivo. Eu vou colocar o link para que você veja a reportagem. Eu estou exatamente passando para você, não tirando uma vírgula. Diz a filha, diz a Luciana, Ela simplesmente, a enfermeira, enfiou a agulha na minha mãe, tirou e ficou com a seringa para cima. Aí eu falei, foi muito rápido, comentando com ela, quando eu olhei para cima, o líquido estava todinho na seringa. Ela não injetou a vacina na minha mãe. Aí eu falei para ela, o líquido está todinho aí, moça. Você não vacinou a minha mãe. Luciana relata que a enfermeira respondeu, claro, ficou assustada, né? Que havia vacinado, mas ao ser confrontada sobre o líquido estar na seringa, pediu desculpas. Olha a cara de pau dessa enfermeira. Cara de pau. Essa não é profissional. E para onde é? Essa seringa é destinada para alguém. Ela pediu desculpas e disse que não tinha percebido. Ela não tinha percebido. Planejado. Olha, ela olhou, pediu desculpas, disse que ela tinha se esquecido de injetar. Ela tinha se esquecido de injetar. Foi e picou minha mãe, vacinou minha mãe novamente. Eu fiquei prestando atenção e aí realmente ela vacinou a minha mãe, afirma a filha da idosa. Claro, porque ela ficou atenta. Que todo mundo faça igual a Luciana. Olha só. Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia informou às 12h53 de hoje, quarta-feira, que vai averiguar imediatamente o ocorrido. Esclarece que há vacinas garantidas para todas as pessoas acima de 85 anos e que abomina todo e qualquer tipo de irregularidade. Não é só discurso, viu, Secretaria? Tem que demitir, ser presa, responder criminalmente. Isso aqui é tentativa de homicídio. É tentativa de homicídio. Se você for advogado, advogada, diga que eu estou errado. Mas é criminal isso aqui. É criminal. A vacina serve para quê? Para que serve a vacina? Uma criança de 5 anos sabe. Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. Brasil, é em Goiás. Bom, pelo horário que eu estou aqui, eu espero que já tenha tomado providência. Ela precisa ser identificada muito mais fácil aqui e que todo mundo faça isso. Você é de todo o Brasil. Eu estou em São Paulo. Mas leve filme. É um direito seu. Se alguém falar que não pode, procure um policial lá. É direito seu, sim. Você pode filmar. Pode ter certeza. Vou continuar aqui na matéria. Olha, diante da suspeita que a profissional que aplicou a agulha seja uma enfermeira, como citado por Luciana, o Conselho Regional de Enfermagem de Goiás, Coren, de G.O., em Goiás, informou que vai averiguar se a profissional é de fato da enfermagem, independente se seja ou não. Em caso positivo, inicia-se as trâmites ou os trâmites de conduta da profissional conforme estabelecido o regimento do conselho. Olha, sendo enfermeira, médica, é alguém, é uma pessoa, tem que responder criminalmente. Criminalmente. E essa idosa só tomou a vacina graças à filha dela. Continua aqui, olha. O neto da idosa, Bruno Jordão, de 32 anos, conta que sugeriu que a mãe gravasse o momento da vacinação. Isso mesmo, Bruno. Justamente para garantir que a dose fosse aplicada. Ainda segundo ele, o Bruno Jordão, a enfermeira chegou a questionar a filha da idosa se ela iria filmar ou apenas tirar uma foto. Olha só. O crime está caracterizado aqui. Quer dizer, antes dela aplicar, ela falou se ia tirar foto ou filmar. Porque tirando foto, é isso que eu falei. Eu falei, eu sempre falo, não tire foto. Pode tirar foto, mas a filmagem, ela aparece. Inclusive, se tiver perícia, perícia policial, aparece a filmagem. Veja só, vou repetir aqui, olha, o que o Bruno Jordão falou. ainda segundo é, então é enfermeira mesmo, viu, o pessoal de Goiás, é enfermeira mesmo. A enfermeira chegou a questionar se a filha da idosa só iria filmar ou apenas tirar uma foto. Aí minha mãe disse que iria, que apenas fotografar, foi esperta, mas na verdade ela filmou. Olha, parabéns, Luciana. A Luciana é mãe do Bruno. Parabéns. Olha que família, exemplo. Eu não tinha lido a matéria toda, mas olha aqui, olha o desfecho. essa pilantra, desculpe a expressão, a pilantra dessa enfermeira, é pilantra. Ela já tinha ideia de fazer isso. Provavelmente, isso aqui é crime, crime gravíssimo. Deveria ser presa, senão já foi presa. Vamos ver, é do G1, do Jornal Nacional, de repente aparecer. Isso aqui é crime. Agora você aí, cidadão, questionou hoje se é isso e tal, você deve também estar comercializando vacina. Olha, o servidor público acredita que esse tipo de situação pode estar acontecendo com várias pessoas. O Bruno aqui é servidor público, deve estar acontecendo com certeza. Bom, vamos lá, com certeza está acontecendo isso. Imagina quantas pessoas não estão sendo vacinadas. Não estão sendo vacinadas. A gente estava receoso disso acontecer, diz o Bruno. Por isso minha mãe filmou. Resolvemos divulgar para a imprensa, as pessoas precisam ser alertadas sobre isso, afirma Bruno. Olha, por isso que tem coisas que eu venho aqui no live para falar que, gente, isso não é fake news, isso é realidade. Está aqui. Depois que eu falar ao vivo aqui, vou colocar o link, se alguém tem dúvida ainda. Isso é uma sacanagem. Eu sou jornalista, eu sou radialista, mas esquece tudo isso. Eu sou cidadão, eu vou ser vacinado, mas isso é uma sacanagem. Isso é um crime. Tem que ir para a cadeia, seja médico. Se de repente um amigo meu está fazendo isso, vai para a cadeia. E não é meu amigo, deixou de ser amigo meu. Eu estou em São Paulo, a maior cidade do país, o maior município, onde as autoridades aqui estão um pouco se lixando. Eu já estou estendendo. Ônibus lotado, eles não estão preocupados. É só fechar comércio. Não estou sendo contra nem a favor. Já que é para fazer as coisas, faça direito. Aqui em São Paulo está uma vergonha. Tanto a prefeitura como o governo. Fiscalização não tem. Primeiro que não tem fiscais. Agora, vacinação, já que esses caras não fazem nada, UPAs, onde tem vacinação, filme, eu estou falando, pedindo, imploro. Filme, todos vocês, filme, é um direito seu. Se alguém questionar, chame a polícia. É um direito seu. Você não precisa ser jornalista. você não precisa. Tá bom? Eu estou te dando um toque. Filme. Você vai se vacinar. Pega uma pessoa estranha mesmo ali. Eu não estou falando só idoso não. Idoso também. Mas você, filho, vacina a sua mãe, sendo, filme mesmo. Porque só assim, esses canalhas, igual essa enfermeira, vão tomar vergonha na cara. porque está sendo comercializado. Nós não temos governo, parece. É tudo normal. Não vamos averiguar. Não vamos averiguar porcaria nenhuma. Isso vai ficar por isso mesmo. Esses conselhos de medicina, eu não estou generalizando. Você vê pela imprensa. Eles, bate as mãozinhas nas costas do outro, fica tudo bem. Eu já comentei isso no rádio, nas redes sociais. O Brasil de quinto mundo não vai passar disso. Ele é quinto porque nós temos uma classe política podre, de sem vergonha, sem Brasília, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, em todo o país. Esses caras só querem ser votados, aliás, só pensam no povo, em época eleitoral, e que se dane você. Onde os lotados, o metrô lotado, que se dane. É o povo que sempre paga. Isso é uma vergonha. E tem jornalistas, coleguinhas meus, que são tão canalhas, que praticam imprensa, uma imprensa passiva. São covardes. Colegas meus, jornalistas. Não vou citar fontes, mas estão em todos. Não, Ligirinho, mas você está, não estou me cedendo, não. Muitos colegas meus, não conseguem falar porque são censurados. Eu já fui censurado. Eu já fui censurado. Mas a gente tem que falar a verdade. Olha, a vacinação de idosos acima de 85 anos em Goiânia começou nesta quarta-feira, hoje, em nove locais e por ordem alfabética. A prefeitura de Goiânia preparou sete escolas municipais e dois pontos de vacinação rápida, chamadas de drive-thru, para aplicar o Coronavac em idosos com idade superior a 85 anos. Segundo a SMS, que é a secretaria, até o fim da manhã desta quarta-feira, mais de 2.600 pessoas foram, idosos, foram vacinados. Muita gente, hein? Nos sete postos fixos. Agora eu fico preocupado, será que essas 2.600 pessoas idosas foram vacinadas mesmo? ou só foi feito... Bom, foram montados aqui para atender a população da capital. Foram separadas 16 mil doses para este grupo prioritário, para se vacinar em Goiânia. Não é necessário fazer o pré-cadastro no site do governo. Deixa eu ver aqui a senhorinha. Bom, aqui está a foto da Luciana Jordão, que denunciou que a mãe não tinha tomado a vacina. graças a Deus, agora a senhora aqui foi vacinada. A reportagem acabou aqui. Vou colocar o link. Pessoal, muito obrigado. E sempre que tiver algo que seja relevante, não que o que eu falo aqui não seja relevante, mas você veja que eu gosto de comentar e as pessoas preferem que eu comente. Isso aqui é uma sacanagem. Isso aqui é uma sacanagem. Sacanagem é o que eu estou falando em uma linguagem mais simples. Isso aqui é um crime. É tentativa de homicídio. É para fazer BO policial contra essa cretina dessa enfermeira. E o Bruno Jordão, aqui filho da Luciana, é a Luciana, é... Tudo bem. A sua avó, a sua avó foi vacinada graças a sua mãe, graças a você que teve a ideia de filmar. Então, pessoal, eu sei que muita gente não vai gostar, mas é o seguinte, você de todo o Brasil, não importa onde você esteja me assistindo, você não tem celular, pega emprestado. Quando for vacinar, mesmo que seja você sozinho, peça para alguém filmar. É um direito seu. Se alguém da UPA falar, foi o tal do Ligeirinho, aquele cara chato. É um direito seu. Não existe lei que impeça de você filmar o seu próprio braço para vacinar. É um direito seu. e outra coisa, ninguém tem que questionar. Igual assim, vai filmar ou vai tirar foto? O problema é meu. Vou fazer o que eu quiser. Certo? Pessoal, acho que eu sou doido, né? Vamos lá, pessoal. Seguinte, para ajudar aqui, fortalecer o nosso canal, como todo mundo diz, YouTube, Estação Imprensa. Eu estou agora no Instagram, mas daqui alguns minutinhos, esse vídeo ao vivo agora vai estar disponível na sua íntegra no canal Estação Imprensa para pegar outro público também. Se você puder, para fortalecer o canal, é jornalismo, o próprio nome, Estação Imprensa no YouTube. Eu agradeço a você. Um grande abraço. Deus te abençoe. Filme a vacinação da sua família, do seu vizinho, dos seus amigos. Um grande abraço.